Quero ver que tem coragem de entrar na minha crash Sou o bambam, o principal comigo e ninguém mexe Vou amassar o sapo que acha que é cientista Vai tomar tanta porrada, vai precisar de dentista Esqueci que não tem boca, essa coisa é muito tosca Inventou os Weno Friends e não inventou a própria boca Dá pra ver que de ciência você nunca vai entender Aqueles monstros que tu fez são mais burro que você O mais assustador da crash, eu sou o Nabi Nabi Vou acabar com esse babão antes que a batalha acabe Tu é um hipócrita, essa é a realidade Falou do meu nome, nossa, Blue é um nome cheio de criatividade Eu sou uma aranha sim, minha boca é enorme de tritura Meus dentes afiados e pontudos de perfura Tu não consegue morder nada, nenhuma verdura Porque tá aí babando, perdeu a dentadura Meu chapéu de aniversário pra comemorar Mais um ano que eu sou capítulo novo, não vai chegar Diferentemente do teu jogo, eu cheguei pra humilhar H.T. Mapambá 2, logo vai inaugurar Acha que eu não sou o principal? Então espere só pra ver No capítulo 2 vou fazer todo mundo te esquecer Na real, esse zoiuto vermelho já tá esquecido Nunca foi o principal e esse teu jogo tá fome Falou do Stinger Flip, vai se olhar no espelho Apobado, tu também só tem um olho ou trombotão costurado Você não dá medo pelo se afofinha Sou eu que tô na creche mais do que um brinquedo de grancinha Pode ver que o inseticida não vai me matar Não tem como escapar do meu ataque rapidão Já você é muito lento, é fácil de estapar Basta ter apenas uma caixa de papelão Achei que não enxergava, mas se tu diz ok Pensei que aí na tua cabeça eram dois discos de rock Parece também um tomate com dois buracos de lava Tu tá muito podre, por favor se lava Tô cientista e inventor, mas só ficou aí à toa Nessa batalha não vim tu inventar uma rima boa Te amassei nessa batalha, minha rima te atornoa Chamo o grupo pra vir me entregar Parabéns pelo argumento nosso Só que rima maneira, falou que eu sou uma aranha e não faço teia Sou monstro aranha, não preciso disso pra te matar A minha língua é tipo teística, para te pegar Vou parear minha rima na cabeça, tu, blue Tipo blue, tu, falo pra tu, sou melhor azul Tu foi amassado, humilhado Seguro o jumpscare do monstro mais macabro Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Deixa o like, obrigado por assistir até o final